Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje vamos falar de um super lançamento aí da Natura para o ciclo 3 de 2023, tá? Eu não tenho as datas ainda dos ciclos de 2023, mas eu creio que é janeiro, fevereiro no máximo, certo? Bom, vamos falar do novo Ex-Prescor de Pataqueira então. Outra vez perfume! Então se você gosta de saber tudo antecipadamente, novidades, promoções, lançamentos e tudo mais, se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, vem aí o novo Frescor Ex-Pataqueira. Para quem não sabe, na verdade esse Ex-Prescor já saiu na gringa, ó. Creio que já vai fazer um ano que já saiu lá, ou já faz um ano que já saiu lá, né? E muita gente estava perguntando para mim, Silvio, será que vem para o Brasil? Falei, olha, pode ser que vem, né? Porque não tem aqui ainda. E finalmente vem, né? Então, Frescor Ex-Pataqueira. A Natura fala assim, ó. A sensação vibrante da dança de carimbó em um floral fresco para seus dias, certo? Gente, eu vou falar um pouquinho o que eu achei aqui dele. Eu peguei as notas do fragante, que eu não sei se vai vir as mesmas notas. Creio que sim, porque é o mesmo produto, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais ou menos como que eu acho que vai ser. Vocês vão entender. Ó, a Natura fala assim, ó. Da energia de Guarapés Amazônico nasce a Pataqueira. Para quem não sabe, é uma florzinha azulzinha, bonitinha, cheirosinha, que a gente já conheceu ela. A Natura começou a usar bastante Pataqueira, na verdade, no Luna. Eu não lembro qual Luna que foi. Sua fragrância, nuances aromáticas e especiarias frescas, que dançam com notas aquosas e frutadas em uma vibração única, certo? Então, ele vai ser classificado como floral verde. E as notas dele, no fragante que eu falo aqui no topo tem bergamota, mandarina, pomelo, maçã, pera e cassis. No corpo, rosa, jasmin, neroli, jacinto e pataqueira. E no fundo, cedro, vetiver, âmbar e almíscara, certo, gente? Então, novidade aí da linha Ecos, eu creio que vai fazer muito sucesso. Eu creio que vai ser muito bom. Floral verde, que delícia, né? Porém, eu acho que não vai ser aquele floral verde com toque verde, 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 sabe? Como a gente está acostumado aqui. Porque, na verdade, pra mim, a pataqueira e essas notas aquosas que ele tem no corpo dele, vai deixar ele em um floral aquoso, na verdade. Principalmente se eles virem parecido com esses aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Misteriosa pataqueira, águas da Ecos mesmo, né? É da Ecos mesmo, é da Ecos águas de panho, que tinha antigamente. Gente, gente, delicioso. Esse aqui, ele tem um frutadinho no topo dele, na saída, na verdade, né? Que agrada geral, é delicioso, tá? Não é aquele frutado gourmand, doce gourmand, não, tá? É um frutadinho bem gostoso, bem fresco, aquoso, com frutas aquosas, no caso. E eu tenho, gente, aqui também, a essência misteriosa pataqueira, ó. Pra vocês verem aqui, deixa eu ver se vai focar. Foca aí, ó. Essência misteriosa pataqueira. Eu achei que não tinha esse aqui, eu cortei aqui. Eu tenho os dois. Eu pesquisei no Fragântica as notas dos dois. Esse aqui, praticamente, não tem quase nada, vê, de notas que vai ter esse Ecos frescor de pataqueira. Agora, esse aqui tem muitas notas em comum, vamos dizer assim, certo? Então, se esse Ecos vir parecido com esse aqui, eu acho que vai agradar geral. Vai ter a saída bem frutadinha, bem gostosa, frutada já aquosa, no caso, tá? E depois ele pega um floral mais aquoso. Tem um toquinho verde, tem, mas não é aquele verde de mato, de herbal, não. Bem fácil de agradar. Então, se vir na vibe desses dois aqui, eu creio que vai vir mais desde aqui do que desde aqui, vai ser sucesso. E aí, quem conheceu esses dois bonitinhos, deixa aí nos comentários, eu quero saber de vocês. E é isso, então, né, gente? Deixa aqui nos comentários, então, o que vocês acham, como vai ser, será que vai ser igual, na mesma vibe, pelo menos. Caso você queira comprar Natura com ótimos descontos, entra aqui, ó, no box de informação, tem o link do meu espaço e tal. É só clicar, vai direto pra lá, mais cuponzinho de desconto. Me chama, em caso não consiga, eu vou colocar o cupom de desconto pra gente lembrando que agora, em dezembro, todas, todas as compras no espaço, no meu espaço e tal, vão concorrer a 700 reais, um Pix de 700 reais, certo? Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check no box de informação. É Silso Santos, The Line Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau. Tchau.